Fala aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um mecanismo, aliás dois mecanismos muito interessantes, para quem gosta de tomar cerveja aí e às vezes aprecia um chopp também, acredito que vai gostar disso daqui, eu comprei para testar, ainda não usei, vou fazer só o unboxing aqui para vocês verem como que o produto vem e falar a respeito das características dele, mas eu acho que vai ser algo muito interessante, então são dois mecanismos que geram aquele colarinho do chopp, então a promessa desses dois mecanismos, um para a garrafa e um para a latinha, é que você vai abrir sua garrafa de cerveja ou sua latinha, acoplar esses mecanismos e tirar um chopp direto da latinha e para isso eles usam um sistema de vibração, então deixa eu partir para o unboxing, vou começar aqui por esse da garrafa e eu já volto aqui para a gente falar sobre o da latinha, como vocês podem ver aqui ele diz que ele é um Bottle Beer Foamer, que é um gerador de espuma para a garrafa de cerveja, aqui ele mostra como que deveria ser a cerveja, tem aqui as características do produto, ele usa pilha AAA, você pode usar também uma recarregável que seria mais interessante, mas se você optar por comprar pilha, compra alcalina, porque aí não corre isso de acabar enquanto você está tomando a sua cerveja. Mostrando aqui também na própria caixinha, a caixinha é muito bem feita, diga-se de passagem, diz aqui quais são as pilhas que precisam, o que é lavável na unidade, que ela precisa ser higienizada, então ele diz aqui que a parte de baixo da unidade ela é lavável e diz aqui o diâmetro da garrafa, não tenho certeza ainda se vai ser compatível com as garrafas de cerveja aqui do Brasil, eu espero que sim, mas vamos fazer um teste. Então abrindo aqui a caixinha, bem simples, vem com manualzinho de instruções, diz aqui o que é cada função, o inlet né, que é por onde a cerveja vai sair, na verdade está até errado, deve ser outlet aqui né, mas esses chineses não sabem muito bem não, então aqui seria o outlet, eles colocaram o inlet, o ledzinho para dizer que está funcionando, parte superior, botão de ligar, vent né, que seria um suspiro para poder, por onde o aparelho vai buscar o ar para formar a espuma e a parte de baixo da unidade que seria a parte lavável né, manual, aqui embaixo explicando como é que coloca a bateria, quais são os tipos de garrafa que ela que suporta, as medições das garrafas que suportam, como que funciona o mecanismo né, ele encaixa na garrafa dessa maneira, como é que acontece a vedação e como que deve fazer para encaixar na garrafa, qual é o procedimento, explica qual é o procedimento para colocar a cerveja no copo e quando que você deve ligar ela, para poder formar a espuma. Basicamente todo chopp, quando você vai servir ele, você começa colocando apenas a cerveja e no final você vai na manopla lá, vira ela para que forme a espuma, é basicamente a mesma coisa, você vai iniciar a colocação da cerveja no copo, quando chegar no nível de espuma que você quer, você pressiona o botãozinho e ele vai gerar essa espuma através de um mecanismo vibratório que tem aqui dentro da unidade, que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, ela vem com um saquinho bacaninha, meio de camurça, para você guardar e carregar para onde você for e aqui seria a unidade, não vem mais nada na caixa. Então essa parte, esse aqui é o mecanismo né, o dispositivo que faz a espuma, ele tem uma construção bem sólida, metal aqui é a parte externa, essa parte de baixo também é metálica, cromada, os internos aparentam ser de borracha, alguns pontos de borracha ou silicone e plástico, aqui você abre puxando né, assim você abre, essa aqui é a parte, seria a parte lavável, não tem nada eletrônico aqui, é só plástico e metal, vamos deixar aqui de lado, vou mostrar como que funciona. Então a cerveja ela entra por aqui, desce por aqui e sai por aqui direto e o mecanismo ele funciona, com aquela parte metálica vibrando, batendo nessa partezinha aqui e essa vibração gerada nesse canudo é o que faz gerar a espuma. E aqui nessa parte aqui que é o mecanismo em si, você tem aonde você coloca a pilha aqui, então vamos colocar umas pilhas alcalinas, positivo para cá, negativo para lá, encaixa e pressionando esse botão ele liga, não dá nem para ouvir ele funcionando, mas se você vier com uma parte, alguma coisa metálica e tocar no dispositivo, dá para ouvir a vibração, é uma vibração de alta frequência, então assim, provavelmente existe uma frequência ideal para você gerar aquela espuma cremosa e eu estou bem empolgado para ver como que é o funcionamento disso. Então esse daqui é o para garrafa, tá? Então encaixou aqui, eu tenho até uma garrafinha aqui, só que essa garrafa não tem, a boca dela parece ser um pouco diferente da de vidro, essa é uma garrafa de alumínio e aí o encaixe não é tão, não está ficando muito bem. Eu vou testar depois em uma garrafa nacional, de uma cerveja fabricada aqui no Brasil, o nome disso é Star Compass também, se vocês quiserem comprar e procurar na internet, vou testar em uma garrafa de cerveja mais tarde, um modelo aqui do Brasil para ver se funciona. E aqui seria tomada de ar, né? Porque à medida que a cerveja entra aqui e ela desce para sair aqui pelo bico, ela precisa também de uma tomada de ar. Que vai funcionar como um suspiro para admitir ar enquanto a cerveja sai. Então é isso, esse daqui então foi o para garrafa. Então vamos olhar agora o dispositivo que faz essa geração de espuma para latinha. Então está aqui, Caned Beer Foamer, que é o para cerveja em latinha. A caixinha também mesmo padrão, muito bem feita, com toda a explicação aqui, muito bem detalhado, como que acontecem as coisas, o que eles consideram ideal de espuma de colarinho para cerveja, a proporção. Explica aqui como que você encaixa na latinha, até onde você deve preencher a latinha antes de ligar o dispositivo, como que você faz para ligar o dispositivo e como que é gerada a espuma. Do lado de cá diz que são duas pilhas AA e diz também o tamanho da latinha, porque de país para país varia como o tamanho da latinha. Então pode ser que no país que você esteja não funcione. Eu comprei isso daqui, mas não tenho certeza se vai funcionar também não. Vou depois fazer a continuação desse vídeo aqui, testando numa garrafa de cerveja daqui do Brasil, para ver se vai dar certo. E também fala aqui que a parte inferior do dispositivo é lavável, não é superior porque é a parte eletrônica. Então vamos abrir e ver como é que ela é. Está aqui. Diferentemente do outro, não vem um saquinho para você guardar. Não tem mais nada na caixa, só isso mesmo. Vou deixar a caixa de lado aqui. Manualzinho. Bem simples também. Explica aqui o produto, o manual, onde coloca a pilha, como que deve ser feito o encaixe do dispositivo com a latinha. Como que você faz para poder colocar a cerveja no copo, até onde você coloca o nível sem ligar o dispositivo e depois você lida o dispositivo para gerar só o colarinho naquela parte final da cerveja. Lembrando que esse colarinho, para quem não... Às vezes, ah, cerveja com espuma. Não, cara. O colarinho é muito importante na cerveja para manter a temperatura. Aquela espuma que forma no topo, além dela ser cremosa, ela também mantém a temperatura dentro do copo. Se você tiver uma boa camada de espuma, você mantém a temperatura da cerveja por mais tempo. Vamos dar uma olhada no dispositivo. Está aqui. Bem bacana também. Mas, diferentemente do outro, esse é todo de plástico, pelo que eu estou vendo. Então, aqui você faz o encaixe. Aqui o lado do bocal da cerveja. Aqui é uma trava para você abrir, né? Destravar. Botão de liga e desliga. Esses dois botões laterais eu acredito que seja para abrir. Aqui fica muito mais fácil de ver aquela pecinha metálica que eu mostrei, que é onde é gerado a espuma. Essa pecinha fica vibrando e batendo nesse pontinho aqui, chocando nesse pontinho e gera espuma aqui no bico de saída. aqui também tem um ponto de admissão de ar, né? Que ele vem até aqui dentro. Aqui, vem até aqui dentro. Porque, óbvio, à medida que você vai colocando a cerveja para fora, você precisa admitir ar, senão você não consegue tirar a cerveja da latinha, né? Então, vamos colocar a pilha aqui nesse também. A pilha é alcalina também para durar mais. Não vão naquelas amarelinhas. Isso aqui não vale nada. Só serve para controle remoto. Olha lá. Então, colocamos aqui. Vamos fechar. E vamos fazer um teste aberto também para mostrar nesse daqui, mostrar a pecinha metálica vibrando. Então, pressiona, ligou. Ó, está vibrando. Não dá para ouvir, só que à medida que eu encosto algo metálico... É uma vibração de alta frequência, como eu expliquei. Ó, é uma vibração de alta frequência. Isso que gera... Desligou. Isso que gera a... A espuma, né? Então, assim, é uma construção bem bacana. Não tão boa quanto a do outro, né? A do outro, para você ver, é a mesma marca, eu acredito, sim. Star Compass é a mesma marca, só que não tem uma construção tão boa quanto a do outro. Esse daqui é todo de plástico. Essa parte de baixo aqui, como vocês podem ver, não tem nada eletrônico. Então, essa é a parte lavável. Essa parte de cá já não é lavável. Entretanto, assim, um paninho úmido pode ser utilizado. Não tem problema, não. Só não pode deixar realmente a água entrar dentro do produto. Então, fecha aqui. Opa. Encaixa aqui. E... Cadê? Aí, fechou. Pressionou. Aí, isso dá até para ouvir. Então, é isso. Agora, vamos para a parte do teste, né? Bom, vamos fazer o teste, então, né? Vamos começar pela latinha e ver como que ela se desempenha aqui nesse... Nesse mecanismo aí de fazer espuma. Vamos ver se ele encaixa primeiro, né? Depois eu abro a latinha. Ó. Encaixou. Parece que... Parece que vai funcionar, hein? Vamos abrir a latinha. Tem que alinhar... Não, foi só um pouquinho de espuma. Tem que alinhar essa parte aqui com a boca da latinha, que está mais ou menos aqui. Bom, está encaixado. Então, depois que encaixou, a gente vem aqui e começa a... Colocar a cerveja no copo. Então, você desce a cerveja até onde ela der o nível que você quer colocar o colarim. Seria espuma, né? Fazer o chopp. Então, a partir desse ponto aqui, agora... A gente vai fazer a espuma. Olha isso. Será que ficou bom? Parecer, pelo menos parece um chopp, né? Vamos provar, então. Perfeito. A espuma fica cremosa. Parece que realmente é um chopp. Gostei muito. Realmente gostei muito. Eu vou terminar essa latinha aqui. Depois eu testo com uma long neck. Para ver se o outro... Se esse aqui, se ele tem o mesmo efeito. Mas esse da latinha, eu te digo agora que realmente funciona. Essa espuma aqui, você não consegue essa espuma sem isso daqui. Com uma latinha normal, se você mexer, a espuma fica mais... Fica mais... Com umas bolhas maiores. Ela não... Fica mais ríspida, né? Essa da cremosa. Realmente parece uma espuma de chopp. Incrível. Muito bem. Então, vamos finalizar essa latinha? Mais uma vez. Começa colocando a cerveja normal, como se fosse uma latinha normal. Chegou no ponto que você quer o colar linha. Liga. Liga, né? Acabou, né? Mas olha o luxo. Fala se não, o chopp de respeito. Top demais, né? Bom, então agora que a cerveja acabou, o que nós fazemos? Pressiona aqui. Libera. Aí tira. Tirou. Pressiona aqui. Separa. Essa parte aqui, que é a parte eletrônica, ela não molha. Pode ver? Tá sequinha, sequinha. Então deixa ela ali. Essa aqui, que é a parte que molha, que é a que vai em contato com a latinha. O que nós fazemos? Direto na torneira. Lava ela todinha. E agora é só deixar secar. Show? Muito top. Então vamos lá. Vamos testar o dispositivo de fazer espuma de chopp em garrafa. No caso aqui, eu vou testar numa long neck. Mas o gargalo da long neck costuma ser o mesmo da garrafa de 600 ml. Acredito eu que vai dar certo, né? Vamos ver. Aparentemente... É, deu certo. Fechou direitinho. Então, assim como na latinha, nós vamos começar colocando a cerveja normal, até o nível que nós queremos fazer, até o nível que nós queremos fazer a espuma de chopp, né? Então, vamos descendo a cerveja normalmente. Aí, digamos que aqui é o nível que nós queremos o colarinho. Liga. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus. Tem condições um negócio desse? Olha o nível dessa espuma. Tem condições, né? Vamos provar, então. Muito bom. Extremamente feimado. Ó, eu vou te falar. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar tão satisfeito com o bagulho vindo da China. Muito bom mesmo. Pelo amor de Deus. Então, aqui, ó. Tá desligado. Se eu quiser completar ali, completo normal. Mantenha o nível de espuma que eu tinha antes. Se eu quiser fazer mais espuma, liga ela. Ó. Acho que deu pra ver a diferença aí, né? Muito top. Então, uma vez que você terminou de tomar a cerveja, assim como na da latinha, você desconecta aqui. Separa a parte eletrônica da parte lavável. E, só passo uma água. Pronto. O nível de cremosidade dessa espuma é incrível. Sinceramente, tô impressionado com esse negócio. Olha isso. Ela chega a chupir além da porta do copo. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri